Olá vamos falar hoje da nossa antena daquele lançamento vamos falar hoje das vantagens da nossa antena tá ela funciona dual para radioamador ou para qualquer frequência desde que ajustada conforme a tabela em anexo ou nos consultar passamos o tamanho correto para operação né da frequência no melhor ajuste né de para operação na frequência essa antena também serve para rádio comunicação né VHF ou HF ou para rádio difusão ou rádio comunitária suporta até 1000 watts e a vantagem dessa antena em relação aos concorrentes né é que ela permite o usuário trocar o comprimento da antena e sim é não precisa ficar comprando nenhuma antena a cada troca da frequência do rádio transmissor basta seguir uma tabela que vai seguir junto com a antena né e trocou a frequência do transmissor troca o ajuste da antena você mesmo sem precisar pagar técnico para ajustar o calibrar ela suporta 1000 watts é feita para durar aguentar o tempo mesmo o material robusto e de alta qualidade vamos dar uma passada aqui ó essa haste aqui não acompanha o produto tá ela é de ferro é um suporte de TV a antena é essa aqui ó vai a base de alumínio quatro grampos aqui de aço zincado a base aqui também a chapa que é de alumínio o cabo aqui ó é um RGC 213 para exportar potência tá dá uma proteção aqui para não entrar água né nem bichos também formiga etc aqui a haste de alumínio aqui também a haste aqui de alumínio é presa com duas abraçadeiras tá haste também de alumínio aqui em cima de alumínio uma ponta de borracha lá em cima outro ponto aqui de ajuste que depois a gente vai falar dele para ajustar as frequências que vai na tabela né outro ponto aqui de ajuste ó tá e mais aqui uma bucha aqui ó plástico de borracha né para aguentar o tempo também aqui as abraçadeiras são de aço inox com parafuso aqui de cromatizado né de aço zincado aliás bicromatizado né aqui também outras abraçadeiras aqui de aço zincado aqui ó parafuso também para aguentar o tempo bom é um produto de alta qualidade feito para durar mesmo aguentar o tempo e o tranco aí ó é mais um produto da nossa engenharia engenharia bom gente desenvolvido pela nossa engenharia feito para durar muito obrigado aí por você ver nossos vídeos vai perder um pouquinho do seu tempo tá vamos lá e em breve estaremos lançando essa antena aqui de alta qualidade alto desempenho já temos em operações já com alguns clientes nossos é referenciais né em breve vamos lançar no mercado aqui gente muito obrigado aí por perder um pouquinho seu tempo um abraço aí e em breve está essa antena aqui ó de alta qualidade e suporta 1000 watts altamente ajustável em campo então você vai ficar comprando várias antenas de acordo com a frequência comprou uma e opera onde quiser a frequência que desejar tá certo que essa daqui ela é feita né desenvolvida para a radiodifusão a para rádio amador vai ser um pouquinho menor aqui o comprimento e um pouco menor aqui mas segue uma tabela e de fácil explicação tá bom gente um abraço até a próxima aí ó não esqueça aqui de se inscrever nosso canal aqui deixar seus comentários e até a próxima valeu aí um abraço tchau tchau E aí E aí E aí